Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento a essa belíssima obra Estúdio de Vida. Nas parcerias dos Espíritos Emmanuel e André Luiz, e na psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Saúde, amigos, trabalhadores, todos que vêm acompanhando nossos programas Reflexões às 7 horas da manhã. Continue acessando o nosso canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Hoje, meus queridos, nós vamos ler capítulo 15, Na Seara Doméstica. Ele é baseado no capítulo 14, item 8, do Evangelho Segundo o Espiritismo, e na questão 779 do Livro dos Espíritos. E o tema estudado, os temas Crises em Família, Escola Terrestre, Função Educativa do Larche. Então, vamos lá. Todos somos irmãos constituindo uma família só perante o Senhor. Olha que lindo! Mas até alcançarmos a fraternidade suprema, estagiaremos em grupos diversos de aprendizado, em aprendizado, de reencarnação e reencarnação. Temos, assim, no cotidiano, a companhia daquelas criaturas que mais estranhadamente se nos associam ao trabalho. Chamo-se esposa, esposo ou esposa, pais ou filhos, parentes ou companheiros. E, por muito que nos impessoalize os sentimentos, somos defrontados em família pelas ocasiões de provas ou crises em que nos inquietamos, gastando tempo e energia para vê-los na trilha que consideramos a mais certa. Se já conquistamos, porém, a mais ampla experiência, é forçoso, assim, de ajudá-los. Vamos lá. Ajudá-los a cultivar a bondade e a paciência com que, em outro tempo, fomos auxiliados por outros. Suportamos dificuldades e desacertos para atingir determinados conhecimentos. Atravessamos tentações aflitivas. Em alguns casos, sofremos queda imprevista da qual nos levantamos somente à custa do amparo daqueles que fizeram da virtude não uma alavanca de fogo, mas sim um braço amigo capaz de compreender e de sustentar-se. Que lindo, né? Lembremos-nos, sobretudo, de que os nossos entes amados são consciências livres, quais nós mesmos. Se errados, não será lançando condenação que poderemos reajustá-los. Se fracos, não é guardando deles espetáculo de força que lhes conferiremos valor. Se ignorantes, não é lícito pedi-lhes entendimentos sem administrar a educação. E se doentes, não é justo esperar que testemunhem comportamento igual da criatura sadia, sem antes suprir-lhe a enfermidade. Em qualquer circunstância, é necessário observar e observar sempre que fomos transitoriamente colocados em regime de intimidade, a fim de aprendermos uns com os outros o ampararmos recíprocamente. À vista disso, quando o mal se nos intromete intrometa na seara doméstica, evitemos desespero, irritação, desânimo, ressentimentos que não oferecem proveito algum. E sim recorrermos à prece, rogando a providência divina que nos conduz e expire por seus emissários. Isso para que venhamos a agir não conforme os nossos caprichos, e sim de conformidade com o amor que a vida nos preceitua, a fim de fazermos o bem que nos compete fazer. Que lindo essa mensagem desses irmãos na seara doméstica. E quantas coisas acontecem conosco na seara doméstica, no nosso lar, contrariedades. A gente acha que, às vezes, as coisas não estão certas e agem impulsivamente. Mas sempre lembrando, meus amados, que cada um está numa escada. Aliás, desculpe, cada um está num degrau da escada da evolução. Nem todos nós estamos na mesma faixa. E que a gente, como espíritas que somos, que já temos noção desse detalhe, que já escolhemos a família na espiritualidade e tem uma razão muito grande, temos que ter paciência, tolerância. E, acima de tudo, amá-los com carinho. E observar aquilo que a gente pode fazer como exemplo. Porque não adianta, às vezes, falar é ser exemplo na família para modificar as coisas. Então, muito lindo isso aqui. Muito lindo mesmo, né? Na seara doméstica. Então, vamos ver o que nos diz o capítulo 14 do Evangelho, que é exatamente Honrai Pai e Mãe. O item 8 é bem grande, mas vamos ler só um trechinho. Vamos ver o que ele está dizendo. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito do filho. Ele mais não faz do que fornecer o invólucro corpórico, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo com parentes próximos, são, às mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias, igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhe serve de provação. não são os da consaguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias. Muito interessante, não é? Então, nós vamos parar por aqui para ver o que diz o livro o que é o Espírito... Desculpe, não, o livro dos espíritos. E a gente tem que ter em si que tudo nós aceitamos na espiritualidade. Às vezes, vem um espírito com o que a gente tem uma dificuldade de relacionamento, exatamente. Porque alguma coisa aconteceu no passado, e nós aceitamos aquilo, não é? Então, vamos ver o que diz aqui. É a marcha do progresso. É a marcha do progresso. É o item... É o item 779. Vamos ver. A marcha do progresso. É curtinho. O homem possui em si a força do progredir, ou o progresso... Ou o progresso não é senão o produto de um ensinamento? O homem se desenvolve ele mesmo, naturalmente. Mas nem todos progredem ao mesmo tempo. E da mesma forma, então, que os mais avançados ajudam o progresso dos outros pelo contato social. Bem aquilo que eu comentei, não é? Nem todos estão no mesmo degrau da evolução. E nós, que a gente tem um pouquinho mais de entendimento, às vezes, não é? Temos que dar a mão e o exemplo pra esses que estão na nossa volta. Então, fica aí o recado dessa manhã. Que Deus, na sua misericórdia, continue nos abençoando e nos cuidando como sempre nos cuida. Até a próxima, meus amados. Um grande abraço. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Participe acessando 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 Participe acessando